Música 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 Aqui ó Música 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 O que é isso? Tem alguém com saudade do ex aí? Tem alguém com saudade do ex aí? É que ele gosta, ele tem bolinha repetida. E certo aqui, eu vou mostrar que tem alguém que quer falar, né? Foi? Vamos passar. É o seu amor agora. 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 É o seu amor agora.